Olá! Estamos de volta! É isso aí! Tudo bem com você aí do outro lado? Tá tudo bem comigo aqui desse lado? Ano letivo de 2022, estamos aqui juntos e essa aula é para você que é estudante do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano das turmas aí da nossa rede municipal de ensino, tá bom? Que esse ano tem aí uma proposta de oferecer uma educação de portas abertas, tá? Uma educação que abraça a todo mundo, tá bom? E quem é que está falando aqui com você? Sou eu, o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, sou professor multiplicador, né? Na rede municipal de educação de Feira de Santana, que é o professor, né? Que traz aí essas aulas que são transmitidas para você na TV e também lá no YouTube da Seduc Feira de Santana, tá bom? Eu tenho pele branca, cabelo preto, nesse momento eu visto aqui uma camisa azul claro, tá? E por cima tenho também vestindo aqui um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, tem um cartaz, e nesse cartaz tem aí as logomarcas, né? Da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também a logomarca da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município, tá bom? Bom, então eu quero desejar aí boas-vindas a você que está aí do outro lado, né? Seja bem-vindo a essa aula, eu espero que você possa aprender bastante, tá? Que essa aula aí seja também um bate-papo, né? Mesmo eu desse lado e você aí do outro lado, que a gente tente conversar, né? Quem sabe sobre o que vai acontecer aqui nessa aula, tá? Mas eu sempre começo trazendo um pouco do que a gente viu na aula anterior. Eu acho isso importante, né? Porque para você que acompanhou a aula, a gente reforça, né? O que a gente estudou. E dou também a oportunidade, a gente acaba dando a oportunidade para quem não conseguiu acompanhar a aula anterior, de ver, né? O que foi que a gente conseguiu estudar nessa aula que não foi vista, tá? E aí a gente bateu um papo nessa aula anterior sobre o mundo sem a matemática. Pois é, né? O mundo sem a matemática. E aí eu trouxe essa pergunta para a gente pensar, né? Uma pergunta que talvez você já tenha feito a você mesmo, tá? Ou você talvez tenha feito para o seu professor ou a sua professora de matemática na escola, né? Como é que seria o mundo sem a matemática? Olha que pergunta interessante, né? E aí eu fiz um exercíciozinho com você, um exercíciozinho de memória, né? Eu pedi que você fechasse o olho e caso você queira repetir, pode fazer aí agora também, né? Principalmente se você não acompanhou a aula anterior, tá? Fechar o olho, se concentrar e tentar imaginar um mundo sem a matemática, tá? E aí pensando nisso, qual é a imagem que vem na sua memória, certo? Bom, e aí eu disse para, né? Você que está aí do outro lado que na minha memória vem essa imagem, né? Que é uma imagem até de um mundo muito bonito, um mundo muito verde, né? Um mundo onde a natureza impera, né? Só que esse mundo aí é um mundo que dá a ideia de um mundo lá dos primórdios da humanidade, né? Lá de quando o ser humano, né? Começou a pisar aqui no chão desse planeta, tá bom? Então, é assim que eu imagino um mundo sem a matemática. Mas por que eu imagino um mundo sem a matemática, né? Porque eu imaginando um mundo sem a matemática, o mundo que vem na minha memória é esse. Porque seria um mundo que não teria passado por esse processo de evolução até chegarmos nesse mundo que a gente vive hoje. Então, o mundo sem a matemática, talvez, claro que a gente não tem como dar certeza disso, né? Talvez não tivesse passado por todo esse processo de evolução, né? A gente não tivesse conquistado conhecimento suficiente para desenvolver toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Que a gente usa no nosso dia a dia, tá? E aí, como está aparecendo aquela pergunta, né? Como é que você... Aliás, você consegue se imaginar vivendo nesse mundo, né? No mundo dos primórdios lá do ser humano, né? Do começo da formação do ser humano no planeta? Você consegue se imaginar? O que é que eu estou querendo dizer? Sem toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Sem todo esse processo de evolução que a gente vive, né? E viveu desde os primórdios da humanidade, você consegue se imaginar nesse mundo, né? Então, essa é a minha ideia de mundo sem a matemática. Seria um mundo que não teria evoluído e a gente não teria chegado aonde a gente chegou hoje, tá? Apesar de ser um mundo muito bonito, né? Essa imagem é uma imagem muito bonita, tá? E aí a gente refletiu também se, na verdade, será que é possível imaginar o mundo sem a matemática? A gente até consegue imaginar, né? Mas assim, na prática, né? Será que o mundo sobreviveria? Olha, a palavra correta não é nem essa, mas foi a palavra que me veio na mente. Será que o mundo sobreviveria sem a matemática? Né? Dá para pensar nisso? E aí eu trouxe um vídeo, tá? Esse vídeo eu não vou transmitir aqui para você, né? Nessa aula, porque esse vídeo eu já transmiti na aula anterior, tá? Então, caso você não tenha visto, você pode buscar a aula anterior a essa daqui lá no canal do YouTube Seduc Feira de Santana, tá? Você vai acessar lá as playlists e vai conseguir encontrar essa aula onde eu transmiti esse videozinho aí, certo? Mas dando aqui um spoilerzinho do que é que tem nesse vídeo, né? Esse vídeo é uma animaçãozinha que traz ali duas representações de dois seres humanos, né? Vivendo nesse mundo dos primórdios da humanidade, né? E eles estão com fome, né? Eles estão com fome. Começa o vídeo assim, um comendo um pedaço de madeira, né? De galho, de árvore, e o outro tentando comer uma pedra. Quando surge ali um coelhinho, né? E aí eles começam a caçar o coelhinho para se alimentar, né? E em toda essa caça, em toda a situação que envolve essa caça, começam a aparecer situações e elementos, né? Que nos fazem perceber a matemática. E a matemática que a gente consegue perceber, né? Eu até deixei essa pergunta após o vídeo, o que é que a gente conseguiu ver no vídeo e que pode ser coisas da matemática, tá? E aí eu disse para você que tem coisas ali que dá a ideia de medidas, né? E medidas faz parte de uma área da matemática chamada de grandezas, né? Um objeto de estudo da matemática. E a gente consegue perceber formas também que são coisas estudadas na geometria, né? Então, assim, dá para imaginar um mundo sem matemática? Mesmo naquele mundo dos primórdios da humanidade? Não dá. Na prática, não dá para imaginar. Certo? Por quê? Porque por mais que o ser humano não tivesse noção do que era a matemática, né? Por mais que o ser humano talvez não tivesse desenvolvido a habilidade de lidar com a matemática, a matemática, ela sempre esteve presente. Tá bom? Ela sempre fez parte, né? De tudo que está à nossa volta. seja naquele mundo, né? Lá do comecinho da formação da humanidade, ou seja, desse mundo que eu e você fazemos parte hoje, né? Com toda essa evolução tecnológica que acontece de uma forma muito rápida, né? Então, não dá. A gente não consegue, né? Na verdade, na prática, imaginar o mundo sem a matemática, por mais que a gente queira... Por mais que a gente queira pensar nisso. Tá bom? Bom, e isso, né? Foi a conversa que a gente teve nessa aula anterior, tá? Essa aula aqui agora, né? Eu vou trazer esse tema aqui para você, que é um tema também muito interessante. Eu queria conversar com você sobre isso, bater um papo, né? Sempre que eu trouxer uma pergunta aí, você responde para você mesmo, né? Ou sempre que você quiser aí, assistindo essa aula, fazer um comentário para você mesmo sobre o que você está vendo, fica à vontade, né? Para dar essa sensação de que a gente está conversando. Tá bom? E o tema para essa aula vai ser a matemática e as outras áreas do conhecimento, né? A matemática, ela não é a única área do conhecimento, né? A ciência, ela está dividida em várias áreas, né? E algumas dessas áreas você estuda na escola. A matemática, que é uma área do conhecimento, né? A ciência é outra área do conhecimento. A geografia, a história, né? A parte ali da língua portuguesa também é uma outra área do conhecimento. A filosofia, a sociologia, enfim, né? A ciência, ela é composta aí por várias áreas do conhecimento, né? Mas como é que a matemática se relaciona com essas outras áreas? Aliás, é possível fazer essa relação da matemática com as outras áreas do conhecimento? Quem sabe, assim, a matemática e a língua portuguesa, que a gente costuma pensar que são muito opostas, né? Mas será que dá para fazer um casamento entre elas? Quem sabe a matemática e as ciências? A matemática é geografia, a matemática é história, e por aí vai. Então, eu queria refletir e conversar com você sobre isso, tá bom? Porque eu acho que vai ser um papo muito massa, certo? Então, vem aqui comigo na próxima tela que eu vou tentar começar, né? Que eu vou tentar mostrar para você que a matemática tem, sim, uma relação com as outras áreas do conhecimento. Dá para a gente fazer esses casamentos, né? E são interessantes, porque esses casamentos, né? Que eu estou falando aqui, nos ajudam a compreender coisas que estão na sociedade, né? Coisas que estão na nossa volta e que a gente consegue olhar sob pontos de vista diferentes, sob o ponto de vista da matemática, mas naquele mesmo tema você consegue colocar o ponto de vista, quem sabe, das ciências ou de qualquer outra área do conhecimento, tá bom? Então, eu vou te trazer aqui um exemplo, tá? Desse casamento entre matemática e ciências de um tema, né? Da sociedade, um tema que faz parte da sociedade e que a gente consegue usar essas duas áreas do conhecimento. Matemática e ciências. Olha só, é um casamento muito bacana, tá bom? Então, para isso, eu vou transmitir esse videozinho aqui para você agora. Esteja atento, esteja atenta a tudo que vai aparecer nele aí, certo? Vamos falar de meio ambiente, aproveitar parte do lixo que não pode ser reciclada para gerar energia e preservar a natureza. Esse é o objetivo de duas iniciativas visitadas pessoalmente pelo ministro Ricardo Salles. Uma usina já está em funcionamento e a outra ainda será licitada e construída em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que todos os anos são produzidos no Brasil cerca de 80 milhões de toneladas de lixo. 35 milhões são despejados sem o tratamento adequado. Nesta usina em Santana de Parnaíba, cidade da região metropolitana de São Paulo, o lixo é separado. O que não pode ser reciclado vira biogás. Mostrando como é viável ter um sistema que separa os produtos que têm valor agregado e que podem ser reinseridos na economia através da reciclagem e aqueles que podem ser separados para a destinação adequada. Uma outra solução ao lixo não reciclável é a incineração, ou seja, sua queima. A tecnologia ainda é inédita no Brasil, mas já existem dois projetos em licitação. Um em Barueri, visitado pelo ministro do Meio Ambiente e outro no Rio de Janeiro. O grande volume de lixo ou de resíduo sólido que tem no país que é o resíduo sólido urbano, ele continua sendo, na melhor das opções, enterrado em aterros produzidos ou construídos de acordo com a norma, mas também, em grande medida, em mais de 3 mil municípios no país, o lixo vai para os verdadeiros lixões. Usinas que produzem energia a partir de resíduos sólidos vão poder fazer, pela primeira vez, parte de um leilão de energia realizado no país. O próximo será em setembro. Finalmente, o Brasil acordou para uma solução que já é amplamente utilizada nos países de primeiro mundo. Bom, prontinho. Acabamos de ver esse vídeo aí. E qual é o tema central desse vídeo? O tema central desse vídeo é meio ambiente. E meio ambiente, com certeza, é uma coisa que você estuda lá nessa área do conhecimento, nessa disciplina da escola, chamada ciências. E ali a gente viu que dentro desse tema meio ambiente, está se falando sobre o lixo e como esse lixo pode ser usado para se gerar energia. energia, né? Mas, onde é que a matemática pode casar com as ciências para entender esse processo, né? Do lixo sendo transformado em energia? Se a gente assistiu com muita atenção esse videozinho aí, a gente viu que são fornecidos, né? Informações numéricas, né? Sobre a quantidade de toneladas de lixo que são produzidas, né? E as informações numéricas, quem vai nos dar essa compreensão é a matemática, né? A gente pode pegar essas informações numéricas para estudar um conteúdo de matemática, um objeto de conhecimento, né? De estudo da matemática ligado a números, né? Então, veja que dá para fazer esse casamento entre essas áreas do conhecimento, a matemática e as ciências. A gente pega um tema que você está estudando lá, com a pró de ciências, com o professor de ciências, né? E aí, talvez, esse tema que está sendo estudado lá, pode ser o mesmo tema que o seu professor, a sua professora de matemática pode levar para as suas aulas também, né? Para ver qual é a matemática que está por trás. Olha só que coisa bacana, né? A gente chama isso de interdisciplinaridade. Parece uma palavrinha difícil, né? Interdisciplinaridade. Inter significa entre disciplinaridade, significa disciplinas, né? Que são as disciplinas que você estuda na sua escola. Então, entre disciplinas é construir conhecimento, entre disciplinas. Aqui, a gente está colocando matemática e ciências, né? Mas não só, né? Aqui, a questão do lixo e da energia, sei lá, a questão da pandemia do Covid-19, né? Que tem todo o conhecimento de ciências ali para entender o vírus, né? E tem também, dá para usar o conhecimento de matemática para entender o comportamento desse vírus, né? O contágio, por exemplo, dele, os números de contágio, internações, mortes, produção de vacina. Então, olha só como dá para fazer um casamento bem bacana da matemática, né? Com as ciências. Gostou? É isso aí. Mas, professor, só dá para fazer matemática e ciências? Não. Dá para fazer matemática com outra área de conhecimento, como eu vou trazer aqui para você. Por exemplo, né? A matemática e a geografia. Como é que dá para fazer esse casamento aí, né? Como é que dá para fazer, como é que funciona, como é que pode funcionar essa interdisciplinaridade entre matemática e geografia? Porque dá para fazer. E aí, eu vou trazer para você, né? Esse exemplozinho aí. Na tela, aparecem duas imagens, tá bom? Que são recortes lá do portal, lá no site da internet do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Que cuida de toda essa parte do senso do país, né? E aí, essas imagens mostram, né? Informações ali sobre o crescimento populacional. Olha só que bacana. Crescimento populacional é um tema muito estudado na geografia. Eu vou até dar o play aqui no vídeo, veja que aquele número ali está falando, né? Da população do Brasil, a quantidade de pessoas que tem no Brasil e veja que esse número vai mudando a cada 20 segundos. Isso aqui foi quando eu acessei para colocar aqui na tela para você, mas se você for lá no site do IBGE e procurar, né? A informação da população do Brasil, esse número já é outro, já é um número maior do que esse aí, tá? Então veja ali que vai mudando o número. Olha só. Percebeu? Está mudando, né? Então, crescimento populacional, né? É um estudo da geografia, mas onde é que pode aparecer a matemática aí por trás? Né? O que é que a matemática vai nos ajudar a compreender esse lance do crescimento da população? Né? A gente vê que tem ali um número, né? 214 milhões, né? 352 mil 190, naquele número que parou ali, né? Como é que a gente pode compreender esse número aí para entender o crescimento populacional? Logo depois, né? Bem ao lado, a gente tem uma imagem ali que compara informações sobre a população do Brasil e do nosso estado da Bahia, né? Tem aqui uma pirâmide etária, né? Aquelas coresinhas ali traz uma informação para o Brasil para comparar com a informação da Bahia sobre o crescimento da população, né? Tem outros gráficos aqui, outras informações numéricas. Então, tem gráfico, tem informações numéricas, né? que estão dentro desse tema estudado pela geografia, que é o crescimento da população. Então, veja que dá para fazer também aí, né? Esse casamento, né? Essa interdisciplinaridade entre matemática e geografia. Então, talvez, quando você estudar ou se você já estudou, né? Sobre crescimento populacional lá na geografia, agora, né? Com isso que eu estou trazendo aqui na aula para você, você já pode, né? Pensar assim, ó, dá para usar matemática também, né? E é um trabalho bem bacana, né? Fazer esse casamento aí, tá? Mais uma relação bem possível de ser feita matemática e geografia. Mas, matemática e ciências, matemática e geografia, tem mais, professor? Tem, vou trazer mais esse exemplo para você aqui, ó. O matemática e história, rapaz, dá para fazer, professor? Dá para pegar uma coisa assim para estudar e dá para estudar com a matemática e com a história? Tem, tem bastante, tem bastante. Vou trazer aqui um exemplozinho para você, vai ter um vídeo na tela, mas eu vou ficar na tela para ir te explicando, né? Como é que dá para fazer a interdisciplinaridade entre a matemática e a história com isso que vai aparecer aqui, ó. Olha só. Essa é uma atividade que eu elaborei, né? Para as minhas turmas e que fala sobre os sistemas de numeração, né? É um tema da matemática, sistemas de numeração, tá? E aí, acessando esse material, dá para a gente fazer ali uma viagem sobre os sistemas de numeração da civilização maia, certo? E aí, ó, entra a história. Vamos entender, né, como é que foi formada essa civilização, qual era a cultura dessa civilização para que a gente entenda qual era o sistema de numeração dela, né? A civilização egípcia, né? Aí vem a história explicando, né? Trazendo informações sobre a civilização egípcia, né? Para a gente entender a questão do sistema de numeração usado por essa civilização egípcia antiga. A civilização babilônica, a história vem trazer aí informações, né? Sobre a cultura, informações sobre a formação dessa civilização, que também vai nos ajudar a entender o sistema, né, de numeração da civilização babilônica, né? Então, veja que é bem possível fazer essa relação, né? Usar matemática e história para estudar um mesmo tema, né? Sistemas de numeração. E o que são sistemas de numeração, né? Foram a... a forma como, né, eram organizados os números nessas civilizações. Quais eram os símbolos representados para esses números, né? Como eram formados os números. Enfim, então, tá aí uma coisa bem possível de fazer. Mas eu quero deixar claro que não dá para fazer só com esses temas que eu trouxe, né? Na matemática e nas ciências não é só a questão do meio ambiente. Na matemática e na geografia não é só o crescimento populacional. Na matemática e história não é só a questão do sistema de numeração das civilizações antigas. Existem outros temas que dá para fazer, né? A tal da interdisciplinaridade. Olha quantas vezes eu falei essa palavra aqui nessa aula para você. Tá bom? Mas, assim, eu trouxe o exemplo aí, né? Matemática e ciências, matemática e geografia, matemática e história, mas dá para fazer outros casamentos. Tá bom? Dá para fazer, sim, matemática e língua portuguesa, matemática e redação, matemática e filó... Matemática e qualquer outra área do conhecimento a gente consegue fazer. Tá? E a conclusão de todo esse papo que a gente trouxe aqui é que o conhecimento é importante. Não só a matemática. Tá? Quero deixar isso bem claro. Não é só a matemática que é importante. O conhecimento é importante. Tá? O conhecimento da história, conhecimento da geografia, conhecimento das ciências, da sociologia, da filosofia, das linguagens, né? Tudo é importante. Tudo. Tá? E isso é bem bacana. Tá bom? É esse conhecimento que nos ajuda a entender tudo o que cerca as nossas relações aí na sociedade. Tá bom? Então, é importante a gente começar a olhar o que está à nossa volta não só sob o ponto de vista de uma área do conhecimento, mas de duas áreas do conhecimento, três, né? Dá pra fazer também. Por exemplo, matemática, geografia e história em um mesmo tema. Olha só que bacana, né? Eu fui trazendo ali os pares, mas dá pra fazer de três em três, quatro em quatro e por aí vai. Certo? Bacana? Bom, a fonte consultada, né? Ali o site do IBGE que a gente trouxe aquelas imagens ali sobre o crescimento populacional. Você pode consultar depois o site do IBGE pra encontrar, né? Pra ver ali informações que você consegue tirar ali da geografia e da matemática, por exemplo. Tá bom? E o que é que a gente aprendeu nessa aula? Tá? Eu acho muito importante a gente sempre fazer, né? Essa pergunta, né? A aula aconteceu, a gente parar e refletir o que foi que a gente aprendeu e aí, né? Vem essa hora da atividade e da mesma forma que acontece na escola, acontece aqui, né? Em nossas aulas aqui que estão sendo transmitidas pra você. Porque é na hora da atividade que a gente consegue ver o que é que a gente conseguiu aprender. Tá bom? Então, eu vou deixar aí, ó, né? Essa recomendação, né? Vamos pesquisar, tá? E vamos pesquisar o quê? Porque tente ir em busca de temas onde você consegue perceber que dá pra relacionar a matemática com outras aulas do conhecimento, né? Então, faz essa pesquisa, né? Vai em busca desses temas aí e aí, pega esse tema e tenta, né, perceber assim, dá pra usar a matemática e outra área do conhecimento aqui, né? Ou outras áreas do conhecimento. Então, faz essa pesquisa e essa pesquisa vai te ajudar a você perceber, né, que dá sim pra fazer essas relações aí. Tá bom? Bacana? Beleza? Bom, espero que você tenha curtido essa nossa aula, tá? Siga a Seduc nas redes sociais, lá no Instagram. Segue eu também, o professor Iago, lá no Instagram, tá bom? Acessa Seduc Feira de Santana lá no YouTube, que tem bastante aula lá sobre vários temas, tá? Tem um acervo muito rico, certo? E eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui, vou me despedindo de você, certo? Não esquece, tá? Que matemática, ela não é só pra gênios, matemática não é só pra pessoas super dotadas de inteligência, não, jamais. A matemática, ela é pra todo mundo, certo? Ela é pra mim, é pra você, pra os seus familiares, ela é minha, ela é sua, ela é nossa e ela é pra todo mundo, tá bom? É isso aí, valeu, bye bye.